Olá pessoal, tudo bem? Estou mais uma vez gravando um vídeo, desta vez não é de Xenome, mas é de sensor de estacionamento. O pessoal tem me cobrado aí e desta vez nós vamos instalar um sensor aqui no Gol. E o primeiro passo que a gente vai fazer é a marcação. Nós fizemos aqui a marcação, como vocês podem ver, vai ser aqui os lugares onde nós vamos furar o para-choque para poder colocar o sensor. O nosso sensor de estacionamento Aica tem um diâmetro de 21,5 milímetros. O kit já vai com uma broca serra-cópica, como vocês podem ver, vai dentro do kit. E como que é feito esse processo aqui de marcação? E nós, primeiro, nós dividimos o meio aqui do para-choque, podemos vaziar através desta trava aqui e marcamos aqui o meio. E aqui, do primeiro ponto, eu marquei 31 centímetros do meio para cá. Do segundo ponto, eu marquei 64 centímetros. Então, do mesmo jeito, para ficar igual, nós vamos fazer tudo para o outro lado também. 31 centímetros, 64 centímetros. E para que a gente venha deixar tudo na altura certa, nós pegamos aqui algum ponto de referência do para-choque, alguma marcação. Então, eu peguei essa marcação que tem aqui no para-choque e marquei aqui 2 centímetros, até o centro da marcação. E todos vão ficar iguais, na mesma altura e na mesma distância. O que acontece? Outra coisa que você deve observar bem é não deixar essa marcação abaixo de 50 centímetros, porque isso aí pode fazer com que o sensor faça a leitura do chão como se fosse um obstáculo. Então, o interessante é que a marcação seja feita entre 50 centímetros e 80 centímetros. Então, agora, o próximo passo, antes de furar, é observar se não tem nenhum obstáculo por trás do para-choque, um ferro, um isopor, para que você possa fazer uma marcação segura. E, principalmente, fios da instalação do carro. Então, tudo isso aí já foi observado já. Agora nós vamos fazer o primeiro furo. E, principalmente, fios da instalação do carro. Olha só, uma coisa que você tem que tomar cuidado é não precisar colocar força aqui na furadeira para imprensar ela no para-choque. Só vai com o peso dela normal. Furar, furadeira aqui no para-choque vai arranhar o para-choque do carro. Tem que tomar esse cuidado aí. Então, do mesmo jeito que eu furei isso aqui, vou fazer os outros três furos. Nós já furamos aqui os quatro furos feitos no para-choque. Está aqui um, dois, três, quatro furos. Feito aí no para-choque. E, nesses furos, nós vamos colocar o sensor de estacionamento. Esse sensor aqui, como vocês podem ver, ele não está identificado aqui. Ele precisa de uma identificação para quê? Deixa eu pegar aqui a central do sensor. Ela tem essas quatro entradas aqui. A, B, C e D. Então, é interessante que nós identifiquemos os quatro sensores, que é para depois a gente saber quem é quem. Então, aqui você pode fazer um corte aqui no plug, ou então identificar com etiqueta, com feitos isolantes, alguma coisa. De maneira que você marca aqui uma marcação, no outro sensor duas marcações, três e quatro marcações, correspondente a A, B, C e D. Nós vamos fazer aqui da seguinte forma. Para poder colocar esse sensor no furo, feito no para-choque, é necessário que a gente diminua um pouco o tamanho dessa borracha aqui. Olha só. Aproxima mais um pouco. Essa borracha, como você pode ver, ela serve para segurar o sensor. Ela vem um pouquinho grande aqui, às vezes não entra no furo. Então, é necessário que você tire só um pedacinho com estilete. Deixa eu ver. Fazer aqui. Um pedacinho pequeno, que é para não ficar afogado lá. Olha só. Fazer aqui. Não tem complicação em fazer isso. Pronto. Tirou um pedacinho bem pequenininho, que é o suficiente, vai ficar bem seguro lá no lugar. Então, olha só como é feito aqui esse processo. O mais simples. Primeiro sensor. Sim, outra coisa. Os furos são nomeados da seguinte forma. Esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C, e aquele lá é o D. Então, vamos colocar aqui o sensor A no furo A. O furo A é sempre o que fica do lado do motorista. Deixa eu pegar o furo aqui atrás. Olha só, qual que é a forma correta de colocar esse sensor aqui no para-choque? Eu não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas aqui tem o nome A, P, né? A, P, quer dizer, esse lado para cima. Então, está aqui como vocês podem ver. Então, ele vai ficar assim. Esse lado aqui vai ser para cima. Olha só como ficou. Então, o procedimento vai ser igual com os outros furos. Nós vamos colocar os sensores, cada um em seu devido lugar. E por dentro do para-choque, nós vamos puxar os fios do sensor, tudo para esse lado aqui. Então, para que a gente possa colocar na central. Aqui nós colocamos os sensores nos buracos aqui feitos com o para-choque. E os fios, os dois sensores, nós puxamos todos para esse lado aqui, né? Porque aqui é onde a gente vai passar indo para uma abertura para colocar na central. E aqui o próximo passo que a gente tem que fazer é isolar, fazer um chicotezinho bacana. E para que eu possa saber aqui, dessas pontas de fio aqui, quem é quem, qual corresponde a cada sensor, deve ser feita aquela marcação como a gente fez no começo, né? Porque depois a gente vai precisar saber, identificar cada sensor para poder conectar na central. Então, vamos agora isolar. Pronto, aqui está isolado, está feito o chicote. Só que o próximo passo agora vai ser o seguinte, nós vamos passar esses fios por essa abertura que vocês estão vendo aqui, ó. Essa abertura aqui, que já tem no carro. Aqui nós vamos jogar um arame, um guia, lá para baixo e vamos amar. Por aqui. A central vai ficar nessa parte aqui do carro. Aqui eu já tenho os fios que eu puxei pela passagem ali que eu mostrei a vocês. E aqui tem a central. Agora nós vamos conectar em cada um do seu respectivo lugar, né? Então, aqui a conexão A, nós temos aqui o plug que eu fiz uma marcação. Então, ele já vai para o furo A. Nós temos B, tem um plug que eu fiz duas marcações, né? Marquei dois riscos nele. O C, esse que eu fiz três tracinhos aqui nele. E o D, é esse daqui que eu fiz quatro tracinhos nele. Então, a gente vê que não tem complicação, é só encaixe, né? Então, nós vamos ainda dar um acabamento aqui, vamos isolar isso aqui. E já já vamos colocar os outros plugs que estão faltando. Agora o que nós vamos fazer aqui é colocar esse cabo de alimentação, que é quem vai alimentar aqui a central quando passar a marcha Ré. Nós vemos aqui que tem dois fios, um preto e um vermelho. Esse vermelho aqui, que indica que é positivo, nós vamos colocar aqui no fio positivo da Ré, né? No fio que vai para acender a sua lanta de Ré. Eu já vi aqui que é esse fio, no caso do Gol aqui, é o preto com azul, né? Nós vamos colocar aqui, o fio positivo, o fio vermelho no fio preto com azul. E quando passar a Ré, vai ligar a central, e a central vai passar as informações para o display, dizendo a localização do obstáculo que está atrás de cá. Nós já pegamos aqui o positivo da Ré, e pegamos também o negativo, o Terra. Agora nós vamos pegar e conectar aqui na central. Tem o nome Power. Conectar. Aqui, a central já vai estar alimentada quando passar a Ré. Então nós vamos fazer um teste agora. Colocar aqui o display no lugar, e passar a Ré para que a gente possa ver ele funcionando. Olha só, nós estamos encostados aqui no carro. Está fazendo a leitura. Então, estou aqui encostado no carro, está fazendo a leitura, está vendo que eu estou a 30 centímetros do carro encostado. Então, a leitura é feita dessa forma, está trabalhando perfeitamente. Dependendo do tamanho do obstáculo, você pode fazer a leitura de até 2 metros. Deixa eu ver aqui. 1,60 metros. Deixa eu pegar aqui. Bom, vai ser a próxima do obstáculo. Ele vai fazer a leitura. Pronto, pessoal. Aqui está o display. Nós vamos puxar essa fiação, esse fio aqui, até a central, lá na mala do carro. E nós vamos colocar aqui, olha só, como é que vai... E ele vai vir seguindo aqui por dentro do forno, até chegar lá atrás. E pronto. Aqui nós puxamos o fio do display, que nós colocamos lá no painel do carro, mesmo por dentro do forno. Então, você pode ver que está bem discreto aqui. E até chegar aqui atrás, na mala do carro. Aqui está a central, já com o cabo de alimentação, e com os cabos de sensores ligados. Só vamos agora conectar o fio do display. Aqui ele já está funcionando. Sempre quando passar a ré no carro, já ele vai fazer a leitura do obstáculo que está atrás, e vai jogar as coordenadas lá para o display. Aqui nós vamos fazer agora o seguinte. Vamos pegar essa fita dupla face, que vem aqui no kit do sensor, e colocar aqui na central. Para que nós possamos colar ela aqui na parte de ferro, aqui na panelagem do carro. Então, nós vamos colocar ela aqui em um canto bem discreto. Vamos só mostrar aqui onde que a gente vai colocar. Aqui. E quando a gente fechar aqui o forro, ninguém vai ver a central. Vai ficar aqui bem escondidinho, bem discreto. Aqui já está a central conectada, aqui bem escondidinho, discreto. Aqui nós já isolamos os fios, amarramos para não soltar. Agora nós vamos... Já terminamos o trabalho aí. Vamos agora só fechar aqui. Você pode ver, bem discreto. Não dá nem para ver a central. Não dá nem para saber que tem uma central aí. Nem lembrar de um pé. Não dá nem para ver a central. 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 Obrigado.